Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, em Mato Grosso, e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o genocídio cambodiano. Pol Pot, líder do Kimer Vermelho, que é o Partido Comunista do Cambódia, na década de 60, ele cria campos de trabalhos forçados, campos de concentração, e isso acaba resultando num genocídio, num massacre de milhões de cambodianos. Essa história não é muito retratada em nossos livros didáticos, o que eu acho que é uma coisa que nós devemos nos preocupar, porque se a gente pensar nessa questão aí da formação do pensamento crítico, nós temos que mostrar sempre as duas faces da moeda, os dois lados da história, porque, conforme nos lembra aí, Jorge Santayana, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo, e se vocês gostarem, como uma forma de me ajudar, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações, e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Vamos, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje sobre o genocídio cambojano. O genocídio cambojano aconteceu durante os anos em que Pol Pot e o Khmer Vermelho, que é o Partido Comunista do Camboja, estiveram no poder deste país do sudoeste asiático. Pol Pot, cujo nome de nascença era Salot Sar, comandava o Khmer Vermelho, o Partido Comunista do Camboja, no começo da década de 1960. Nessa época, a proposta de comunismo defendida por ele era baseada no comunismo maoísta, que é o modelo chinês. Esse modelo chinês priorizava o trabalhador rural como base para a revolução. Desde finais da década de 1960, o Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, estava decidido a tomar o poder do Camboja. Dois fatores acabaram criando as condições necessárias para que isso acontecesse. Em primeiro lugar, os bombardeios massivos que os Estados Unidos da América realizaram no país como desdobramento da Guerra do Vietnã. Bom, e em segundo lugar, o golpe militar liderado por Lonol, que destituiu Norodon Sirhanuk do poder. O primeiro evento, o bombardeio dos Estados Unidos, foi largamente utilizado pelo Khmer Vermelho como propaganda para mobilizar a população rural do Camboja na defesa da causa do partido. O segundo evento, quer dizer, o golpe militar liderado por Lonol, provocou uma guerra civil no país, pois o governante destituído, Sirhanuk, passou a apoiar o Khmer Vermelho na luta contra o governo de Lonol. A Revolução do Camboja começou em 17 de abril de 1975, com a evacuação de mais de 2 milhões de pessoas de Phompens. A capital ficou deserta e as famílias foram aleatoriamente divididas e enviadas para os campos de trabalho forçado para plantar arroz e cavar canais de irrigação. A meta, pessoal, era tornar o Camboja numa sociedade 100% agrária e dobrar a produção de arroz da noite para o dia. Bom, diga-se de passagem que isso nunca aconteceu, não é, gente? Enquanto jovens eram treinados para integrar a milícia, homens, mulheres e crianças, a partir de 6 anos, eram forçados a trabalhar cerca de 18 horas por dia e obtinham pequenas porções de comida em troca do trabalho forçado. O ritmo imposto sobre os camponeses era tão duro que milhares de cambojanos sofreram a mais dura das mortes, a morte pela fome. Como aconteceu aí também na Revolução Chinesa, não é? Aconteceu também no episódio do Lodomor. Esses temas nós tratamos aí em vídeos anteriores que estão aí no meu canal, né, pessoal? Bom, todos os bens de consumo ocidentais foram destruídos. O dinheiro foi abolido e todos os imóveis passaram a pertencer ao Estado. Veja que maravilha de modelo político, não é? Em seguida, Pol Pot, o líder do movimento, começou a prender e assassinar todos os cidadãos que possuíam qualquer instrução. Ou seja, médicos, engenheiros, advogados, eles eram todos presos e mortos junto com todos os membros da família para evitar qualquer revanche futura. Grande parte dos assassinatos ocorreu nos campos de concentração de Phon Pen. Não se sabe ao certo, tá, pessoal, o número de mortos do regime cambojano. No entanto, estima-se que cerca de 1,7 a 2 milhões de pessoas, aproximadamente 25 da população da época, foram executados num dos regimes mais cruéis da história recente. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim, pois ajuda no engajamento do meu canal e também a difundir o meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui nessa plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve!